Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, vocês tão vendo que eu tô meio rouco, né? É, exatamente. Eu acabei de acordar, na verdade eu não tô rouco só por causa disso, eu tô rouco... Não sei porquê, tipo assim, eu acordei rouco. Olha só a minha voz, ó... Eu acabei de acordar, eu tentei acordar um pouco mais cedo do que os meninos, por quê? Pra quem não sabe, a gente tá de quarentena juntos, eu já fiz um vídeo explicando por que eu tô de quarentena aqui na casa do Enaldo, tá, eu, Enaldo e Marcelinho de quarentena juntos. E, pra quem não sabe tão bem, hoje é aniversário do Enaldo, entendeu? Então, assim, é aniversário dele, só que ele tá fazendo aniversário no meio da quarentena, tipo assim, pô, é muita sacanagem, né? Porque não dá pra gente fazer uma festinha, não dá pra gente fazer um churrasco, não dá pra gente fazer nada com ele estando de quarentena, com a gente estando de quarentena. Então, eu acho meio sacanagem isso, porque ele ainda não acordou, tá, gente? Eu acordei mais cedo justamente por causa disso, ele ainda não acordou, e quando ele acordar, eu acho que ele vai ficar um pouco triste, porque, pô, aniversário dele, e não pode chamar ninguém pra vir pra cá pra comemorar junto, entendeu? Provavelmente ele vai receber muitas mensagens de parabéns e tudo mais, só que nada além disso. Então, tipo assim, eu tava pensando em fazer uma pequena surpresinha pra ele. Não é festa, tá, gente? Relaxa, não vou fazer festa, não vamos fazer aglomerações, mas tô pensando... Eu acho que eu posso fazer, tipo, uma surpresa pra ele na cama. O que vocês acham? Eu posso levar um café da manhã na cama pra ele, porque aí ele vai ficar todo feliz, não vai? Vamos levar um café da manhã na cama pra ele só pra ver qual vai ser a reação dele, porque, tadinho, acordar no aniversário sem poder fazer nenhuma festinha deve ser sacanagem. Tá, vamos lá, eu acho que ele vai gostar. Vou pegar um prato aqui e vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa que eu posso levar. Ah, aqui eu já vejo algumas barras de chocolate, entendeu? Temos vários tipos de chocolate aqui, ó. Tá, eu vou levar isso pra ele, essas barras de chocolate. Hum, deixa eu ver o que mais. Ah, tem danoninho aqui também. Vou levar pra ele também, esse danoninho, porque... Ah, pode ser que ele goste. Hum, vou pegar esse chantilly aqui. Ai, ai. Chantilly. Vou fazer aqui como se fosse um bolo, ou pelo menos o mais parecido com o bolo possível. Meu Deus do céu. Ah, eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Temos aqui o bolo improvisado, e temos aqui um danone de café da manhã também. Vou levar isso pra ele, não sei se ele vai gostar, mas pelo menos o que vale a intenção, né? Eu vou tentar fazer com que o aniversário dele não seja tão tedioso. Então deixa eu pegar esse prato aqui, e vamos lá, ver qual vai ser a reação dele. Beleza, galera, entrei no quarto dele. Ah, ele tá dormindo ali. Ele tá dormindo. A surpresa tá aqui. Calma. Deixa eu fechar a porta. Vou acender a luz. Beleza, vamos lá. Eu vou colocar a surpresa dele aqui do lado, só pra dar um solto nele primeiro. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades. Bom dia, aniversariante do dia. Sabe o que é de presente de aniversário? O quê? Meia hora a mais de sono. Mano, já tá tarde, já é onze horas da manhã. E é seu aniversário? Você tá perdendo seu dia de aniversário. Vou fazer o quê, mano? Vou comemorar com quem na quarentena, Breno? Mano, eu resolvo o seu problema agora. Você quer ver? Você quer ver? Oi, parabéns pra você. Um café da manhã de aniversário. Olha só, gente. Acabou que, mesmo sem ninguém, um cafezinho... Aí. O que é isso? Mas você colocou aqui um torpedo de chocolate, isso aqui? É porque eu achei esse potinho com o chocolate na geladeira. Aí eu fui lá e coloquei um chantillyzinho pra você achar que é um bolo. Ah, entendi. Então você pegou um cesto de chocolate e colocou aqui... Finge que é bom, velho. Me deu um iogurtezinho. E ó, o iogurtezinho de manhã é bom também. Eu gostei, eu gostei. Gostou do presente? Aê! Parabéns pelo seu dia. Claro que a gente não vai fazer uma festa, né? Porque estamos de quarentena, não pode ter aglomerações por enquanto. Mas, pelo menos, passar batido não vai esse aniversário. Ô, mano, você é muito fofo. Vai dar abraço aqui. Ah, aqui... Não pode dar abraço mentira. Ih, é verdade. Você acabou de acordar. Nossa, mano, que aniversário mais sem contatos. Não é, velho. Ninguém vai poder te dar abraço pra te dar feliz aniversário. Ninguém vai poder vir aqui. Ninguém vai poder vir aqui, inclusive. Exatamente. Só que eu trouxe um café da manhã pra você, cara. Olha só, não é todo mundo que ganha café da manhã no aniversário. É fofo. Entendeu? Enfim, eu... É só isso mesmo que você vai ter no seu aniversário. Tipo assim, acho que você não vai ter mais que isso, não. Marcelo tá dormindo ainda. Depois eu posso acordar ele pra ele te dar parabéns também. Mas eu imaginei, velho. Eu já tô feliz só de ter essa mini surpresinha aqui. Sabe por quê? Porque quarentena. Não tem como sair pra comprar nada. Não tem como fazer nada. É, isso é verdade. Mas não tem problema não, mano. Melhor a gente ficar aqui seguro e depois quando passar a gente comemora direito. É. Tipo assim, tem carne na geladeira. Claro que a gente não vai fazer churrasco agora. Mas a gente pode fazer um churrasquinho depois que acabar essa quarentena. Sei lá, chamar um pessoal, fazer um churrasco. O que você acha? Eu topo, mas às vezes essa quarentena pode demorar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, dez semanas. E aí já é hora de comemorar o seu aniversário. Já vai estar chegando no meu aniversário, né? Tá, mas pelo menos o seu não passou em branco, entendeu? Você vai agora descer, vai ver sua mãe e tudo mais. Vai todo mundo te dar um parabéns. Olha pelo lado bom. Vai passar sozinho, sozinho. Obrigado. Ainda recebi um bolo que é um mix de chocolate velho com chantilly que eu fiquei muito feliz. Entendeu? Não vou comer. Não vai comer? Não vou comer. Por quê? É porque um monte de chocolate, um pedaço de chocolate eu tô com medo aí. Eu tenho aqui umas quatro barras de feitos, tudo pela metade. Não sei quem comeu. Mano, mas tem o Danone também. Mas o Danone eu gostei, o Danone eu gostei. Tá fechado. O que eu gostei foi da surpresa. Sério mesmo? Eu gostei da surpresa. Você gostou do susto? Não, mas eu gostei da surpresa que você lembrou. Achei que você ia esquecer do aniversário. É, a gente vai ter que passar o aniversário assim, infelizmente, sozinhos. Mas olha pelo lado, bom, eu tô aqui e o Barcerin tá aí. Tipo assim, de amizade, pelo menos tem a gente aqui, entendeu? Claro que não vai dar pra chamar seus outros amigos e tudo mais, fazer uma festinha surpresa, por exemplo. Mas, sozinho você não passa. É verdade, né, mano? Como vocês viram, passa essa quarentena aqui, pelo menos vai ter mais gente aqui pra poder pelo menos fazer alguma coisa, né? Preencher o ambiente. Não passar o dia só deitado vendo televisão, né? Dá pra fazer alguma coisa. Exatamente. Inclusive, isso aqui, ó, você não vai comer agora não. Porque já tá quase na hora do almoço. Ah, é verdade. Isso aqui você vai deixar pra sobremesa. Eu deixo você comer o chocolate, eu vou comer só o da Nolim. Eu como mesmo, eu não tô nem... Não, eu ligo de comer esse chocolate aqui não, que tá parecendo uma cara muito gostosa, inclusive. Deixa eu até ver aqui, pegar um pedacinho. Sério que você não vai querer? Ô, mano, olha pra você ver. Tem um quadradinho de uma barra inteira, mano. Um quadradinho de uma barra inteira. É, realmente. Alguém deve ter comido, mas... Tá gostoso. Tá gostoso. Tenho certeza que você não quer experimentar? Talvez mais tarde eu pegue, que eu vi que tem um ali que é de menta, então talvez eu pegue ele mais tarde. Olha o mole do da Nolim. Então bom, então levanta aí, bora levantar, bora arrumar. Ô Brenner, meu aniversário, deixa eu dormir aqui mais duas horinhas. Mas você vai passar duas horas do seu aniversário dormindo. Marcelinho, já acordou? Eu vou acordar ele agora. Você vai acordar ele agora? Vou, pode ficar tranquilo. Aí a gente vai almoçar. Pode ser? Pode ser. Almoçar juntos no aniversário. Hoje vai ter uma festa. Eu esqueci o resto da música, mas tudo bem. Provando, hum, o chocolate tá uma delícia. Ai, Brenner. Tô tão cansado, mas vambora. Vambora, vambora, vambora. É, galera. Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês como que é a sensação de passar aniversário em quarentena, entendeu? Tem muita gente aí que provavelmente também passou. Se você faz aniversário na quarentena, comenta aí embaixo. Vamos todo mundo se solidarize... Se solidarize... É, não sei falar essa palavra ou não. Como é que fala essa palavra ou não? Solidarize... Eu tô com sono, me perdoe. Eu também acabei de acordar. Mas vamos todo mundo se unir e pelo menos dar parabéns pra todo mundo fazer aniversário nesse tempo de quarentena, demorou? Mas então é isso. Deixa o like aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rapidinho, só pra mostrar mesmo a situação que a gente tá, mesmo do aniversário dele. Se inscreve no canal se você não for inscrito, demorou? É nóis, tamo junto. Me segue no Instagram também que tá aparecendo pra vocês. É nóis, falou aniversariante! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.